no metrô ele ficou olhando assim pra um cara, um punk né ficou olhando lá pra aquele cara punk e tal aquele cabelo rosa, vermelho verde, azul, amarelo né ele olhou assim aí o punk pegou e falou pra ele assim qual que 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 é maluco cê nunca fez uma loucura na tua vida aí ele olhou pro cara e falou assim rapaz olha que eu fiz assim quando eu tinha, quando eu era mais novo eu comi o Kuduara ela tá achando que tu é meu filho meu é o Rick que me mijava é só me filmando né engraçadinho só um pouquinho manjo é só o Gustavo tá meu amigo tô aqui na casa dele e vim dar uma voltinha conhecer um pouquinho dessa parte aqui de São Paulo que não é só pedra verde verde da coisa a gente tá aqui conversando um pouquinho os cachorros estão aqui perto do meu pé todos querendo atenção um pouquinho mais é o Buddy o Buddy o Buddy pois é galera São Paulo está bombando muito massa vamos curtir hoje a noite e... faltam só 4 dias pra voltar daqui a pouco eu tô publicando tchau no acho que nos comentários tchau xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxas2 Obrigado.